Já que tu falou que não está sentindo atração por ninguém, teria coragem de mostrar as últimas conversas do WhatsApp? Xala, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui! Trazamos pra vocês mais um vídeo e bom, galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um... Máguer! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque vai ser uma... Tag Polêmica! Exatamente, galera, e pra esse vídeo eu chamei aqui Virgínia, João, Laís e Carol. Galera, vocês sabem que dia é hoje? Eu sei! Dia da quarentena! Exatamente! Na casa de quarentena, pra quarentena já estava longe... É, mas hoje é o dia que nós vamos nos instalar aqui na casa de quarentena, inclusive fiquem ligados aí no vídeo das 8 horas, porque vai ser o vídeo em que nós vamos fazer a mudança, né, a gente vai mostrar o que a gente trouxe, enfim, tudo pra vocês, já instalar nos quartos e tudo mais. E é isso aí, cara, vai ser muito massa, eu tô mega empolgado, porque a partir de hoje nós somos um só. Tô zoando? São os irmãos, tá bom, né? Não são os irmãos, né? Colega de quartos, nossa, é mesmo, parece que é realmente... É tipo uma república! É tipo, é tipo... Então, gente, é isso, tá? E pra começar a semana, eu decidi fazer uma tag diferente. Eu pedi pro pessoal mandar perguntas que eles sabiam que a gente não conseguiria responder em vídeo. Entendeu? Perguntas difíceis demais. E aí é isso que a gente vai fazer, tá bom? Lembra de deixar o seu like, 100 mil likes, galera, por favor, bate aí o dedo no joinha, tá? Porque agora, a partir de hoje, às 8 horas, todos os dias vai ter vídeo na casa de quarentena, tá bom? E aí, até na thumb, vai tá Day 1, Day 2, Day 3. Ai, que massa! Fazer massa. Então, é isso, tá bom? Lembra de seguir aqui nas redes também, porque, gente, nas redes sociais a gente vai estar postando bastante coisa. Muita coisa mesmo aqui entre nós, à noite, tudo, né? E é isso, lembra também dos horários de vídeo, meio-dia, 2, 6 e 8. Todos os dias, todos, todos, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui com as perguntitas. Bom, primeira pergunta é aqui da Ana Carolina Pinheiro. Beijo, Ana Carolina! Beijo, Ana. A última pessoa que você beijou, beija melhor que seu ex? Eita! Essa pergunta tem que pensar. Essa pergunta é engraçada. Tá? Essa pergunta, ela é engraçada. Vamos lá. Então, pensa no seu ex. A última pessoa que você beijou, quem foi? Chopeia. Ah, e ele beijou melhor que seu ex? Com certeza! Aê! Essa aí! Beijo, Ana! Ok. A Laís, pensa no seu ex. No último ex. Eu queria pensar não, mas já pensei. É, então, no último ex. Aí, quem você beija hoje? O Pedro. Ei, ele beija melhor? Beijo, Ana. Ei! João Vitor. E aqui, João Vitor, você pula você? Ele tá tentando pensar, gente. Não, é porque a minha é muito fácil, porque assim, a última pessoa que eu beijei foi minha ex. Não, cara, mas eu também. Mas aí a sua ex, beija melhor que a sua ex? É, porque a sua ex foi a última vez que você beijou. Você beijou a sua ex? Você. Você tem que comparar com a sua outra ex. Com a outra ex. Ah, você quer comparar? E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Quer comparar? Tá. É... Eu... Não, a Virginia beija bem melhor. E aí! Beleza, então, agora, João Vitor, eu vou criar uma situação. Última pessoa que eu beijei foi minha ex e ela é a única ex que eu tenho. Aí, eu vou dizer assim, a última pessoa antes dela que eu beijei... Isso. Você lembra quem é? Considerar, lembra. Não beija melhor do que a Ana Moskó. Ei! Eu amo! Bom, ok. Tá, mas e aí, Virginia? Você beijou seu ex? Você. Sou eu? É, meu último beijo foi você. E aí, beija melhor que o ex, ex? Que o ex, ex, sim. Ei, que o ex, não? Não, você é meu ex. É que você fica confusa, né? Que o ex, sim. Beijou confusa. Ele deixa todo mundo confuso, mano. Beijou mesmo um beijo melhor. Beija. É, bebe. É, vai. Tá bom, vamos lá. Então, vamos continuar aqui para a próxima pergunta, que é da Valentina Bittar. Beijo, Valentina. Valentina, hashtag ADR, tamo junto. Laís, você já ficou com o ex de alguma amiga? Eita. Eita, bexiga. Nossa, que é pra Laís, né? Nossa, por que foi direto pra mim? Eu não sei. Talvez ela saiba e... Sabe que sim o quê? Nunca fiquei, ué. É, que, 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 rapaz. Fica com o ex de amiga. Não, mas tá, não precisa ser ex, mas um ex-ficante. Não, ex-ficante não. Não ficou ex. Não fiquei, já ficaram com o ex meu. Muito ruim, eu não gostei. Amiga? Amiga, sim. Nossa, é pesado. Pesado. Bom, então vamos lá para a próxima pergunta, que é da Natasha. Natasha, Natasha, beijos, Natasha, pra Natasha. Quantas pessoas vocês já beijaram este ano? Vamos começar com você, Virginia. Ah, vai você. O que que foi, meu filho? Pra quê? Vai, você? Duas. João, filho. Ah, para de show. Para de brincadeira. Nossa, eu ia tomar um barato de toda semana. Você tem algum brincalhão aqui? Ah, e aí, depois você me saiu. Ah, eu faltei. Ah, aí, fui pro carnaval. Ah, aí, né, aí depois a outra. Ah, então tá fraquece minha nossa. Tá, bom, ok. Eu fiquei também com uma, tá, uma só. E aí, você, Laís, ficou com quantos? Fiquei com um. Um? Sorte que a pergunta foi esse ano ano passado. Ah, por quê? Sorte que foi esse ano. Olha, vei. Sorte que a pergunta foi esse ano. Não tem filme? Esse ano só uma. Que? Caraca. Eu sou sincera, esse é um. E você, Carol? Um também. Nossa, mas a galera aqui tá... A Carol já tem três anos que ela beijou uma pessoa. A pontuação... A pontuação da Carol sempre é um porão. A pontuação, nossa, que dá pra fechar uma mão, velho. A gente tá muito... A gente tá muito casada. A gente tá muito, nós estamos. A gente tá muito casada. A gente tá muito casada. O João Vitor que era o mais solteiro. Ficou com duas. Nossa. Aí, aí. Aí ela foi. Ficou tudo, né? Bom, ok. Vamos lá, então, pra próxima pergunta. Que é da Gomes Luen. A Lu. Pedro, underline, maia, underline, gênio. Isso aí. Ela é meu. Carol, Laís. Como será ficar longe dos namorados? Planejaram alguma rotina? Não. Não. Só para ele. Elas ainda não sentiram o baque. Só para falar. É, mas é que elas ainda não sentiram o baque na hora que começaram a sentir a roupa. Ai, mas eu já tô com saudade. Eu tô com saudade. Ai, eu tô com saudade. Ai, meu. Tô com saudade dele. Só mandaram assim um, falou, parça. Porque a gente vê todo dia. É, porque o Pedro tava morando comigo na quarentena. Agora ele vai cuidar da minha em casa. Mas é bom pro relacionamento também, dá um tempinho. Sem saudade. Tem uns hábitos diferentes, é importante. E você, Carol? Eu também. Só porque eu vou ficar com saudade, né? Já tô um pouco, parece. Já tô morrendo, daqui a pouco eu vou dar mais tempo. Mas não combinei nada, não. Ah, então. É isso. Bom, vamos lá. Essa daqui, ela é muito, muito boa. Snowbell, a Ingrid Soares. Um beijo pra você, Ingrid. Pedro, quando foi a última vez que você encontrou a Virgínia fora da casa de gravação? Eu quero ver se vai falar a verdade. Eita! A galera! Que careça! Eu tô olhando, não posso mais olhar. Que careça! Quero ver se vai falar a verdade. Vou falar facilmente a verdade. A última vez que eu encontrei a Virgínia foi semana passada, né? Foi semana passada? Semana retrasada. Retrasada. Semana retrasada, exatamente. Que a gente queria conversar e tal, um negócio. E aí, ok. Foi isso. Certeza? Foi? Tô mentindo? Tô mentindo? Olhou pra mim. Tô mentindo? Precisou de confirmação. Eles estão procurando o que é de novo. Eu estou mentindo? Não. Ah! Mas tem que ler a expressão. Se ela é, não pode dizer. Percebe que tem alguma coisa errada. O Alcinto do Pedro tá um pouco elevado. Eu acho que isso quer dizer insegurança no que ele tá dizendo. Não foi, a gente realmente foi semana retrasada. Tá? Vamos lá pra próxima pergunta. Que é da Giovana. Giovana. Um beijo. Giovana. Giovana. Laís e Carolzinha, o que vocês ganharam no dia dos namorados? Um beijo. Não. Juro? É? Um jantar. Um jantar. Um jantar. Minha casa estava toda decorada com velas, sabe? Uma coisa. Nossa, como que faz um negócio desse? Você fica fazendo... Ah, o cara foi lá, fez jantar à luz de velas. Você não conta? Sim, mas a gente não deu nenhum presente físico, a gente só fez um jantar bem romântico. É, você não deu nada, né? Ele fez. Minha presença, minha companhia, coisa de namorado. Nossa senhora, com presença VIP. Vai, você. O que ele me deu, ele fez um caminho de presentes pra mim. Amei, Carolzinha. E o jantar também que eu pude escolher o que eu queria comer. Entendi. Entendi, muito bom. Eu também não gosto de ficar falando que eu tô com vergonha e que eu tô trajindo. Ai, ai, vamos lá. Pra próxima pergunta que é da Elô. Elô, virzinha de meu casal. Hashtag ADR do nome também é nóis. Ó, Laís, com suas informações privilegiadas, você acha que a Virgínia e o Pedro já ficaram depois do término? O Pedro já olhou assim pra mim, tipo, já ficaram na minha frente. Olha que eu vou olhar o Alucinho. É, eu também vou olhar. Você nem sabe ler expressão facial. Coitada, minha filha. Eu fiz linguagem corporal há uns três anos. Ai, eu não vou olhar pra eles pra responder. Mas eu acredito que sim. Você acredita? Eu acredito que sim. Nossa, subiu aqui um músculo. Subiu um músculo aqui da... É pra ver ela. Hum, não sei se eu podia falar, é por isso. Ah, entendi. Não, eu acho que eles ficaram já. Você acha? Eu acho. Mas você acha que foi quando? Quando você foi na casa dela? Não. Quando você foi na casa dela? Ah, se se encontraram. Então, eu acho que é por aí. Mas eu acho que... Na conversa, assim, às vezes rola um tempo. Eu acho que rola uma recaída, o que é completamente natural. Porque a gente tem uma história envolvente aí de muito tempo. Entendi. Bom, ok. Então, vamos lá pra próxima pergunta. Ué, você já colocou a sua suposição. A pergunta foi pra você. Você colocou a sua suposição. Agora, essa é pra você, hein? E é do... Já sei quem é. Já, velho. Ele sempre manda pra mim, velho. É do Gucci. Vem. Vale Gucci. Beijo. Beijo, cara. Eu gosto de você. É... Virgínia, já que tu falou que não está sentindo atração por ninguém, teria coragem de mostrar as últimas conversas do WhatsApp? O que que foi? Ah, tá do deletar a sorteio, né? Tem conversinha no WhatsApp. Eu deletei tudo. Deletou? Deletou. Ah, verdade. Ela deletou. Porque eu estava louco pra ver. Não, mas ela nem ia mostrar, velho. Nem ia mostrar de que eu queria dizer. Eu mostro pra você depois, se você quiser. Não, não. Então, não. Eu prefiro continuar com a minha sanidade mental aqui, tranquila. Tá? Bom, ok. Eu acho que foram essas as perguntas, hein? Eu acho que essas foram as perguntas, respondemos aqui. Vocês viram que umas deixaram o músculo I5 aqui, o I6 o A1. O pé é pesado comigo, na moral. É, tá. Eu não quero mais pergunta do Babi. Mas sabe qual que é o negócio? Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme, A1. Abra seu, hein? A minha tá toda apagada Ai, que pena Que pena, então Toda apagada Bom, mas é isso, gente Vocês viram que aí tiveram perguntas Que realmente Aquela estremecida Aquela turbulência Mas, meu, a gente caminha A gente anda na linha Então, é isso, Carolzinha Laís, João, Virgínia e eu Respondemos tudo aqui pra vocês Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam De deixar o like 100 mil likes é a meta 100 mil joinhas Se inscreve no canal pra você não perder nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito Esses são os horários de vídeo, não percam Sobe de massa, sobe de top E é nóis Beleza, mano? E é nóis Então, é nóis, segue a gente aqui também Um beijo pra vocês, valeu, falou e tchau Não sai no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir Sobe de massa, sobe de top Clica que é nóis